Quanto do orçamento o senhor pretende direcionar para os municípios do estado de Mato Grosso do Sul? Candidato, na medida que o município tiver a sua prioridade estabelecida, nós iremos aportar esses recursos. Mas o senhor tem ideia de quanto vai direcionar os municípios? Candidato, como eu já disse, eu não tenho número. Você fala que, como se fosse uma prova... O senhor conhece o valor do orçamento, candidato? O senhor continua sem responder e coloca coisas que não tem nada a ver uma com outra. Dizer que eu não sou do governo, é só olhar o orçamento. O senhor é deputado, está na Assembleia, acesso ao orçamento do estado e nunca se debruçou sobre o orçamento. Em preocupação, ao próximo ano, aprovou a LDO, não sei se vai aprovar o orçamento ou não, vai propor algumas mudanças. Mas se pensa em ser candidato a governador, tem que saber sim. Tem que olhar o orçamento e falar, eu vou destacar tanto da capacidade de investimento do estado para os municípios. Não precisa saber qual obra ou qual a demanda. Tem que conhecer, deputado. O presidente Bolsonaro foi deputado 28 anos, conheceu o orçamento, entrou no executivo conhecedor e sabedor do que iria fazer para o Brasil. É muito diferente da condição que o senhor está colocando. Porque o senhor é deputado, é vice-presidente da comissão do orçamento e não consegue parar, estudar o orçamento e dizer o quanto vai destacar para os municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Dizendo que vai esperar ser eleito, pegar a equipe de transição e entender. Vai passar o que? Um ano? Dois anos? O senhor já tem o orçamento na mão. É só dizer quanto. O senhor já tem o orçamento na mão. 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 Obrigado.